O dia foi de muitas articulações nos bastidores da Assembleia Legislativa. Já há uma discussão sobre quem vai ser o presidente da casa no ano que vem. E também como será a formação da bancada de apoio ao governador eleito, o Wilson Lima. Primeiro dia de trabalho depois das eleições. Não demorou para as discussões começarem? Nos bastidores já tem disputa para a presidência da casa? O deputado Josué Neto é um dos mais cotados. Existem conversas, existem. Eu fui procurado por alguns colegas, principalmente colegas que querem conhecer um pouco mais da casa. E me veem como uma pessoa que pode apresentar e que pode explicar um pouco como é que se funciona a casa. Belarmino Lins, que já foi presidente quatro vezes, também está disposto a concorrer. Se houver convergência nesse sentido, o meu nome poderá estar à disposição dos colegas deputados para que possa oferecer minha contribuição e a experiência de oito mandatos. Outro assunto discutido é a formação da base aliada ao governo. A Assembleia vai ter doze novos deputados. Só metade se reelegeu. Um dos desafios do governador eleito vai ser conquistar o apoio do Legislativo Estadual. A coligação de Wilson Lima não elegeu nenhum deputado, mas no segundo turno teve apoio de parlamentares reeleitos. É o caso de Serafim Correa. Estamos aqui para contribuir, primeiro no processo de transição, porque eu entendo que a partir de agora nenhum projeto do governo deve ser sequer submetido à casa sem que haja uma conversa entre o atual e o novo governador. A equipe de transição de Wilson Lima deve começar o trabalho ainda esta semana. E a comissão de transição vai ter que trazer, levantar os dados, as informações. Muitas informações têm chegado ao nosso conhecimento, ao conhecimento do governador eleito, do vice-governador, ao meu conhecimento e de outras pessoas que já vêm atuando, inclusive na área de plano de governo. Algumas informações são preocupantes. Enquanto a transição é feita, a Assembleia vai discutir a lei orçamentária. Tudo está previsto para acontecer em novembro. O orçamento do ano que vem está estimado em 16 bilhões de reais. E olha, o governador eleito, Wilson Lima, anunciou agora à tarde a equipe que vai cuidar da transição de governo. O papel da comissão é reunir todos os dados técnicos sobre o Estado, levantar problemas e desafios para o planejamento e também acompanhar de perto os últimos meses de governo de Amazonino Mendes. O anúncio foi feito em entrevista coletiva. O ex-secretário de Educação de São Paulo, Gabriel Chalita, o médico infectologista e ex-secretário de Saúde de São Paulo, David Wippe, o cientista social, administrador e PHD em economia, Humberto Laudaris, e o general da Reserva do Exército Brasileiro, Franklin Berg de Freitas, irão compor a comissão de transição. Além deles, o vice, Carlos Almeida, e o deputado estadual da rede, Luiz Castro. O Ministério Público Federal denunciou a ex-presidente e o ex-diretor financeiro da Amazonas Tour por dispensa indevida de licitação. Segundo o MPF, isso foi feito para contratar a empresa que elaborou o projeto executivo do Centro de Convenções Vasco-Vasques. Márcio Azevedo é quem traz as informações para a gente. Foram denunciados a ex-presidente da Amazonas Tour, Oreni Braga, e o ex-diretor financeiro, Francisco Lopes. Segundo o MPF, na época, eles contrataram a empresa com dispensa de licitação que foi considerada irregular. Isso aconteceu em 2011, quando, do contrato para a execução do projeto básico do Centro de Convenções Vasco-Vasques. Na visão do MPF, não era necessário fazer essa dispensa de licitação. Ainda mais que uma outra empresa havia ganhado uma concorrência para esse mesmo contrato. Na visão do MPF, essa dispensa foi considerada ilegal. Por isso, agora, o Ministério Público apresenta essa denúncia e aguarda que a Justiça a receba. O MPF pede a condenação de Oreni e Francisco pelo crime de dispensa ilegal de licitação e ainda pede o ressarcimento aos cofres públicos de R$ 1.136.000. Márcio Azevedo, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Márcio. Agora a gente fala de cuidado com a saúde. A campanha Outubro Rosa está chegando ao fim, mas o alerta para o câncer de mama continua. Um novo teste pode identificar se o paciente tem probabilidade de desenvolver um câncer no futuro. O câncer é uma doença que mata, mas que pode ser vencida com tratamento ou diagnóstico precoce. No caso da Adoraci, ela descobriu o câncer de mama quando a doença já estava avançada. Ela fez quimioterapia e reconstrução dos seios. A medicação é muito forte. Você vomita. É super constrangedor você, de repente, está em tal lugar e tem que vomitar. teu cabelo cai, sobrancelhas, cílios. Só este ano, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas registrou 420 novos casos de câncer de mama. O indicativo é de aumento e preocupa. Mas um teste específico pode mudar esse alto índice. Através da análise do DNA realizada com a coleta de sangue, é possível predizer se o paciente tem probabilidade de desenvolver um câncer. O câncer é desenvolvido a partir de células que crescem de forma anormal, tumores malignos que podem se espalhar pelo corpo. Existem mais de 100 tipos diferentes. Estima-se que entre 5 a 10% dos cânceres são de caráter genético hereditário. Para as mulheres, realizar autoexame é a primeira coisa a se fazer. Mas os exames de ressonância, mamografia ou ultrassonografia são mais precisos. Hoje, existe uma tecnologia mais avançada, a tomossíntese. Se assemelha à mamografia, mas a captura de imagem é em 3D. A gente vai avaliar se tem ou não indicação de realizar esse teste genético, que vai me dizer se esse paciente tem um risco maior de vir a desenvolver um câncer no decorrer da vida. E a partir daí, nós vamos delinear como será realizada essa prevenção. O câncer acomete muitos brasileiros. Mas este mês, o foco são as mulheres. Então, é preciso se cuidar. Vá, faça seus exames. Não deixe muito para depois, que pode ser tarde. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite a todos. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau. 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 E aí